Como justifica a aposta em Elton Leite e se a mesma é para manter? Não, achei que hoje era o jogo que ele deveria jogar, porque jogou contra o Paredes, achei que queria vê-lo mais um jogo, porque não o conheço tão bem, não é? Só o conheço agora que está a trabalhar comigo e, portanto, o jogo do Paredes não era um teste, não era um teste, na minha opinião, para ele, queria vê-lo neste jogo, acho que esteve muito bem, mesmo assim ainda ia sacando o primeiro gol com uma grande defesa e o segundo gol não tem hipótese nenhuma, é um remato indefensável do jogador do Rangers, mas também falei com ele e disse-lhe que ele ia jogar o segundo jogo e podia ser o melhor jogador em campo hoje, porque no próximo jogo o Audi voltava à baliza.